Além dos eixos principais, há também os ramais secundários, que são trechos, chamados trechos complementares, que vão ampliar o alcance da transposição. Um deles é o ramal do Apodi, que vai levar água do eixo norte para 54 municípios do estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, beneficiano cerca de 750 mil pessoas. O ramal do Apodi tem 115 quilômetros de extensão e está dividido em três lotes. O primeiro lote vai dar a captação do reservatório Caissara até o reservatório Engenheiro Avidos, na Paraíba. O lote 2, que vai do reservatório Engenheiro Avidos até o reservatório de São José, no Rio Grande do Norte. E o lote 3, que vai do reservatório São José até o reservatório Santa Cruz, também no Rio Grande do Norte. A obra do ramal do Apodi foi iniciada em 2017, mas sofreu atrasos e paralisações por diversos motivos, como questões ambientais, licitações, desapropriações e falta de recursos. Em 2021, a obra foi retomada pelo governo federal com a previsão de conclusão até 2025. Só em termos de explicações, o lote 1, 40 quilômetros de extensão, 171 milhões, população beneficiada 250 mil. O lote 2, 39 quilômetros de extensão, 177 milhões de investimentos, em termos de investimento, 250 mil pessoas. O lote 3, 35 quilômetros de extensão, 165 milhões e 250 mil pessoas beneficiadas. Total, 115 quilômetros de extensão, 513 milhões e 750 mil pessoas beneficiadas. Bem, a transposição do Rio São Francisco é uma obra histórica e estratégica para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Ao levar água para regiões que sofrem com a seca e estiagem, o projeto vai garantir segurança hídrica, qualidade de vida e oportunidades para milhões nordestinos. No caso, só para trazer uma informação extra, uma das obras mais esperadas pelo Nordeste, na transposição do Rio São Francisco, tem os principais eixos. São dois. O primeiro, o norte, que vai beneficiar os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E o leste, que vai atender os estados de Pernambuco e Alagoas. A retomada dos investimentos, em termos de alguns outros ramais, que tem o ramal do Apodi, mas tem também o ramal do Salgado. E outros ramais, foi visto aí com comemoração por parte de pessoas nordestinos e certamente viu essa aprovação com muita euforia.